Eu fiz essa música aqui, tá ligado? Depois que comecei a fazer dinheiro vendendo essa merda aqui, mano E tudo começou mais ou menos assim, tá ligado? Eu comprei umas mensagens, a conta dela bate, essa cadela late Fumaçado, rachido, fuga de PM, minha BM treme, essa batia geme Eu já ganhei o Grammy, o melhor plug do mundo, você já me conhece Se não me pagar, te curto com um canivete Filha de polícia, eu já chamo pro combate Pode engole tudo, me pagando um basquete Tem duas vagabunda no meu banco de trás Não mexe com as L, pros menores agarres Tem duas vagabunda no meu banco de trás E essa biscate, me chamando pro debate Eu comprei umas Versace, a bunda dela bate E essa cadela late, fumaçado, rachido, fuga de PM, minha BM treme E essa batia geme, eu já ganhei o Grammy Então vem ponta gigante, gigante, gigante E essa puta só late, late, late Eu só fumei um rach, rach, rach Eu só fumei um rach, rach, rach E depois que comecei a vender todas essas merda Só malote dentro do meu bolso, você já sabe Meu bolso tá cheio e seu bolso tá vazio Melhor plug do mundo e eu sei que você já sabe E aí, porra, o melhor plug do mundo, mano Eu comprei umas Versace, a bunda dela bate E essa cadela late, fumaçado, rach E tô fuga de PM, minha BM treme E essa batia geme, eu já ganhei o Grammy Melhor plug do mundo, você já me conhece Se não me praver, te cuido como um canivete